Do livro Com o fogo derrotei o anjo Com a espada o anjo me trespassou De Manuel Monteiro Poema de um sem-abrigo para Cristo Disseste Este é o meu corpo E fizeste-te em pão Eu Procuro o teu corpo pão Nos caixotes do lixo E não encontro Disseste Este é o meu sangue E transformaste-te em vinho Mas eu Só persinto o teu valioso sangue No néctar dos lados banquetes Sejamos claros Sempre achei a tua parábola Unto de nada descabida Outra divindade Da trindade a que pertences Tinha decretado Ganharás o pão com o suor do teu rosto De forma Que ficamos nisto Quando a esmola é grande O pobre desconfia O pobre desconfia Entea O pobre desconfia Até ter Quali No Tinha Obrigado.